O tempo aqui já tá fechando, previsão do tempo aqui em Parnaila, é de muita chuva, na hora de semana, semana santa, é chuva. Tempo ali, fechadinho, fechadinho. Aqui é a casa, por aqui, a minha amiga passava por aqui. O colégio, ó, que tá em Seligmar. Passando aqui esse cruzamento, Jacaramuru. Jacaramuru. Aí eu fui de Panaíba, é, aqui, ali pelo centro, ali, pela mediação da escola normal, a parte de São Larga, é bem projetada, principalmente pra aquela região lá, lá é projetada mesmo. Bonita as ruas de lá. Eu vou pegar aqui a Anhanguera, vou lhe dar a Guarita, ó. Olha a Dereira Pica-Pau, bonita, viu. Vou pegar aqui um pouquinho da Anhanguera. Google, dá a previsão do tempo pra gente aí no final de semana aqui na Arnaíba, litoral. É isso aí, pessoal. É só, é só. É só. Eu vou pegar aqui uma boa 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 boa